Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. Pra cima! Uh! Pra cima, Tartigal! Pra cima, Tartigal! Rafael da Mídia. No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu bebê Já invadiu a minha vida e já me nombrou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo, tanto a minha vida te arrumar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amor, você quer você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você quer eu te ter Faz-me contar a coragem Pra te falar O quanto amo você A gente mostra pra que ver Vai, 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 Tartigal! No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu bebê Já invadiu a minha vida e já me nombrou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo, tanto a minha vida te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amor, você quer eu te ser Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você quer eu te ter Faz-me contar a coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amor, você quer eu te ser Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você quer eu te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amor, você quer eu te ter Faz-me contar a coragem Se eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não supri, me valorizar Agora quem chora é você Rafael Domingos Rafael Domingos Rafael Domingos Me abrace mais, preciso tanto desse amor Só sei te amar, só quero amor Me abrace mais e me leva pra onde você for Só sei te amar, cada dia mais Me faz tão bem, não há ninguém igual você, como você Sempre te amei e hoje eu sei, só eu sei, só Por onde eu vou, leve esse amor, nunca me deixe só Meu amor, só do meu som, és o meu bem maior Meu bem maior És o meu bem maior Me abrace mais, preciso tanto desse amor Só sei te amar, só quero amor Me abrace mais e me leva pra onde você for Só sei te amar, cada dia mais Me faz tão bem, não há ninguém igual você, como você Sempre te amei e hoje eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei Se eu for, leve esse amor Fala mais e altura Fala mais, nunca me deixe só Fala mais, nunca com você Fala mais, nunca com você Pra onde eu vou, leve esse amor Nunca me deixe só Meu amor, só tu me sou És o meu bem maior És o meu bem maior Meu bem maior Isso pode marcar Isso é castigão Me abrace mais Preciso tanto desse amor Só sei de mais Só quero amor Só quero Só quem tá solteiro Jogando a mãozinha e batindo a palma Só o solteiro Quem tá namorando, beija Eu hoje acordei tão assim Com um entusão tão ruim Sem ver que me traia Como outro é por aí Você só sentiu coisas de mulher Eu sei você é homem, tudo bem Não é santinho, não é de ferro Não nego até cristir Você me fez feliz Mas tô caindo fora da praça do que há Caiu a ficha ainda tá manhando Quis me usar, quebrou a cara aí Não me pergunto o que tá pegando Você é pobre, mas eu não sou Todo amor Davi Beijo, Davi Amor sem mulher A sorte de uma mulher Deixa o sentido O dom da mulher E tudo mudou Quando eu sair me caçurando Vou me maquiar A sua mãe do batom Mulher não se pega, mulher Se conquista na hora de amar Pois tá aí Levanta aí que é Não me pergunto o que tá pegando Não me pergunto o que tá pegando A sua mãe do batom A sua mãe do batom Lina, Mery, Claudio O meu salão Daquela esvel Não me pergunto o que tá pegando Não me pergunto o que tá pegando Social News Que eu tô direto no faroeste Lucas Patrício Do meu fô clube Rainha Tachiguel Lucas, beijo meu amor Agora tem rica Que massa Foi Deus que mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia Do seu abraço bem Vai esdemirar Com seu jeito de amar Tem mel, mel No seu beijo tem Mel, mel Que o desejo tem Meu, mel Solta a voz do que eu não ouvi Do meu céu Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O seu olhar me citar Deixa meu corpo o chão Que eu vou às alturas O amor de você tem O amor de você me amarei Do seu amor Do seu prazer Só você tem o dom Sem ser feliz Sem ser feliz Sem me fazer feliz Sem mel, mel O seu beijo tem Mel, mel O seu desejo tem Mel, mel, mel É o meu amor de você tem É o meu amor de você tem É o meu amor de você tem É a estrela do meu céu É a luz do meu céu É a luz do meu pé E eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Obsessos diz Eu te recomendo Gil Lens E o Tênis Cedês Tênis Cedês João Gila Lídia Jani Play Equipe toda gravando tudo Isso é particular Tênis Cedês Jurado de Cruz Cruz de meu zero Ao vivo Porque a gente se mostra Daquilo que veio Isso me cia Tênis Cedês Vai perdão da guitarra Vem pra você o meu baú O melhor baú Não adianta É esse aqui mesmo O baú que te faz relembrar Te faz chorar Te faz cantar Te faz beber Te faz feliz E não quer evidência Loja Femininos Eu recomendo Assine embaixo Olha essa marinha Olha só Diz Todo amor que eu Que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas tranquilas Momentos de paixão Coração a gente não Pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda Volto pra você Esqueça tudo Te faço carinho A minha vida e meu mundo É você Capas loucuras Aliás Nem aceitei Mas comenta Nunca vai Me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir nenhum Prazer Tenho esperanças E o dia ainda E o dia ainda Volto pra você E esqueço tudo Que faço carinho Que faço carinho Minha vida e meu mundo É você Tantas loucuras Também aceitei Mas comenta Nunca vai Me esquecer E a saudade Me esquecer Me esquecer Mas comenta Nunca vai Me esquecer Black CDs Black CDs Sabia do boca a boca Que tá apaixonada Rapaz O seu sorriso É meu vício Limitar A sensação Melhor que alguém Pode sentir É amor demais Você E o presente Tudo o que eu sonhei Pra mim Agora eu descobri Eu sei que esse amor Não há pedido essa, viu? Eu vim de litar sem voz Mas a gente se encontrou Você deixou em brasas O teu peito com esse amor Mas você não se decide Não é que eu te amo demais Então peço que escute O que eu digo E não deixe Quando eu conheço Eu sou demais Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore Não vou Esquecer que eu te amei Não te amo Mesmo do que você Hoje sou sim Eu tenho um sorriso Consegui Eu sou tão só Medo desampar E agora a resposta é sada Coberta pro meu filho Segue esse amor com o perigo Assim vai, com a minha cima Samos e na manta já faz Cada hora de você se decidir Se vir comigo, então meu Deus Adeus Mas você não se decide Não vê que eu te amo demais E não peço que as coisas que eu digo Não deixe, tome o coração Sofre paz Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore, não mude Esquece que eu te amei E não te amo apesar do que passei Hoje estou sem meu sorriso Hoje eu estou no sol Não sou Pendo desabar meu mundo Sentirá Você do coração Você do meu coração Você do meu coração Você do meu coração Meu coração Curta meu baú Sem moda, não sei lá Se quiser é paixão Quando eu te vi Não me não vai Cosmo Divulgações O seu olhar dançando ao som do rubi Quando você me chamou Para dançar Os seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao som do rubi Quando você nasce Vem, vem que você Não me vai poder encontrar Onde estiver O amor vai surgir E ele vai Te cantar Eu vou lhe nos ouvir Meu rubi Alô, Raminho, só Vai, vagabundo! Você se foi Nem sequer olhou pra trás Cosmo Divulgações Cosmo Divulgações Foi contigo Foi contigo Peraço de mim E agora vem Perdido pra voltar Não dá mais Antes de mais Você partiu Foi contigo Peraço de mim E agora vem Perdido pra voltar Não dá mais Direto de tatina Muito amor do coração Cosmo Divulgações Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou a ver Você não me conheceu Essa história que você falou Que não me ame, espalhe por favor Tá tão difícil A crítica que acabou Se for eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender E deixe tentar Tudo louca Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender E deixe tentar Tudo louca Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma Mão! Quem tá solteiro aí? Joga a mãozinha aí Cosmo Divulgações Alô, Itatira! Ele é do tipo Cafajete Mas é sempre bom É mulher em que Sem vergonha Mas me confusão Soube fazer Pergunta Vem a milha Estou no chão Agora estou Mais sonada Louca E a minha paixão Toda essa é sobre o nome Não me importa As pessoas Saí o que quiser Enquitado Beijo Que eu te trazer O amor da Itatira Pra cima Você me pisa Me machuca Se quando você chega Mata me cantar Você me pisa Me machuca mais Se o coração me diz Que você é o cara Você me pisa Me machuca Mas faz Eu quero Quando você chega Mata me cantar Você me pisa Me machuca mais O coração me diz Que você é o cara Mata me cantar A minha tara Em nome do meu prefeito Antônio Almi Esse é o cara Essa música era um forró Pedido ao MPB Quem diz que eu quero te dizer Que eu tenho medo de perder você Se tu me segura E sim Nossa honra Minha mãe Chora E no meu peito Uma dor Que não passa E não sai Até na dia Eu te olho Eu te quero mais Volte com seus beijos Vem me matar De descenso Quando você passa Sem olhar pra mim Quando você não liga E fica ruim Cheio de amores Aqui só quero o seu amor Quero Você também me quer Mas não me atras Não seja tão ruim Meu bem Fala o que ela então me quer Desculpa Eu sou tua mulher Não seja tão ruim Não Não seja tão ruim Meu bem Faz amor Dos fãs assim De quem já viu Pra mim Faz amor Dos fãs assim De quem já viu Vai minha galera Cosmo Divulgações Cosmo Divulgações E meu bem Faz amor Dos fãs assim E diga Ouvio pra mim Faz amor Dos fãs assim E diga Ouvio pra mim Tem dias que eu Quero te dizer Eu tenho medo De perder você Tá solteiro Levanta a mão Dá um gritão Aê São cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando só beleza Eu nunca vou brincar A insônia é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for mim Eu não me veria em paz Seu namorado Mas eu estou apaixonado Seu que ele não te ama Dá pra ter um senão Você também não ama Meu coração te chama Mas diz que eu me louqueça Resolve me negar Seu namorado Mas eu estou apaixonado Você não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não Não é É o quê? Que você sente Sua obsessão Com uma ilusão Entre os pensamentos Ele vai só se currar Mas se você não tá só Vai Só se curta E ainda não dormi nada Sua luz na beleza Eu nunca vou brincar Cosmo Divulgações Cosmo Divulgações O que você sente É só o obsessão Com uma ilusão Entre os pensamentos É de nós fazer coisas Eu sei gostar do coração Preparar o melhor baú Pra você cruxir pra cima Porra, volta pra doer Vem pra ações Quem não lembra dessa igreja? Eu fui ambejada pelo seu olhar Te senter, me fez me apaixonar Me deixou um louquinha de amor Foi um desfato no meu coração Como uma mãe de caição Quando você me acertou Tentei me definir Não sei o que Eu nem pude me render Ficou amacionada Um porcento de amor E eu me deixou É fã do meu coração E eu me deixou O cupido me acertou Desperta, provocou Amor e paixão E eu me deixou Acertou Acertou Quem acertou, viu? Manda Manda E eu me deixou com o Luan Conquista do barato Eu já sei a sua ficha Com toda a sociedade Vai, se levanta por lá Vai, se levanta por lá Pegou a mãozinha um sapiente Promete até casar Depois da preta por lá Depois da preta por lá E eu me deixou E eu me deixou Não faz sentido Não faz sentido Amor a você Tudo certo Eu tô no inferno Joga meu sim Meu cheiro do céu Vem me baterar Vem me baterar Vem me baterar É uma alegória E vai ser o signo Deleve o seu fio Chega pra lá Vem me baterar Vem me baterar Se eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Camisinha Que não vai rolar É melhor você tomar Chate de mancó Jardim Eterno 3 Na mudação Seis dezenos Cristiano Mano Da castanha Vamos lá fazer do baú Que é melhor Olha o vagabundo Não mudou nada Agora Quanto vocês estão aqui Stop Sei que não tô errada Quer fazer amor Não tô preparada Stop Tem que me entender Esse papinho de stop Não cola mais não Stop Sei que não tô errada Quer fazer Não tô preparada Stop Tem que me entender Esse papinho de stop Não cola mais não Eu te conheci É demais É foda você Eu tenho medo De me apaixonar Meu último Bora Tem que me entender Tem que me entender Papinho de stop Não cola mais não Stop Sei que não tô errada Quer fazer Mas não tô preparada Stop Tem que me entender Esse papinho de stop Não cola mais não Eu te conheci Stop Sei que não tô errada Quer fazer Mas não tô preparada Stop Tem que me entender Esse papinho de stop Não cola mais não Eu te conheci Stop Quando eu vou sento no mesmo elevador O que eu disse Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Troca de você Troca de você Atenção É que tá dois Comigo ao vivo Dá três Aqui É que você está bem Com a música Vem Eu te conheci Tem que me sentir Não brimói Tem gente Tem bacana Tem grana É assim Chega no cangalho No meio Da noite Não me liga o som Mas joga a sobrinho Eu te conheci O pé de piso Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Mas comigo Ele é pura pensão As meninas Já estão mostrando mal Com gosto Se quer mais Ele pediu Meu telefone Diz que eu era linda Diz mais ainda Que quer do meu amor Celulada Nossa Não quer Chamada A cobra Não me ligue A cobrar Celulada Quer me conquistar Se quer me namorar Não me ligue A cobrar Se quer me conquistar Se quer me namorar Uhul Alô Gino Holanda Alexandre Lai Israel Martínez Pera que estava com ele No carregamento Aquele mês Batizeleu Videira de pé Na rua Glória Aqui eu achei Forra dos peixes Ainda E tem também A Rêudio E vamos A Bate E essa ela me suja, que é nosso Oi, Nicolás Serra Prometida Oi Faz tanto tempo que você não aparece Nenhum telefone se me enlouquece Nunca pensei que eu achei a força Escava da paixão Porque meu coração só pensa em você Fia em noite Será de bom estudo que a gente viveu Não vai querer voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu A minha cara de uésta aqui, olha, escuta Será de bom estudo que a gente viveu Não vai querer voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu É mesmo me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Preste atenção, seu coração vai pagar o mal É mesmo me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Preste atenção, seu coração O dia vai pagar o mal que eu te dei Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem Nôчески Seu coração vai jogar no meu porno É só quem não me enrede Eu sou a caçadora e você A minha empresa Pra onde você foi eu vou dar no seu pé Yeah É fazer seu futuro Mas tem que me Quer, quer, quer Olha, vou te mostrar A talha de mamãe Joga pressa e me diz Eu Eu vou te dar banho de gato, tipo a cigarrão Vira e mexe, se que segue, vai rodar feito o pião Te joga na cama, enxergando o denomino Através da minha língua, vai comer na minha mão Eu vou te dar banho de gato, aquele teto de não ter paixão Eu vou te dar banho de gato, aquele teto de não ter paixão Eu vou te dar banho de gato, aquele teto de não ter paixão Uma as quatro coisas assim, namoros de novela Olhos de ano, é melhor você tomar minha fera Me disse, queria, me pensei, me disse, fiz e tive que fazer, se previvesse É melhor segurar a bola acima de você, fazer de tudo que quiser Só pedi pra você, me disse, queria É melhor segurar a bola acima de você Fazer tudo o que quiser Um love louco, love, louco, louco, love Um love louco, um love louco, louco, louco Acho que vem, né? É melhor segurar a bola acima de você Fazer tudo o que quiser É melhor segurar a bola acima de você Fazer tudo o que quiser Bora pra lista da... DJ, cadê você, DJ? Não desapareça, não Tô tentando fugir de ti Te arrancar da cabeça e também de mim De uma vez na minha vida eu Outra vez te encontrei É inútil tentar fugir Ó, bicho! Pois você me persegue Se não deu, tudo bem Me rendo Eu não aguento mais Porque tiraste a minha autonomia Os meus sentidos não querem Me obedecer Tentem ser forte, me machuquei Eu tô querendo te ver Te ver Por quê? Como posso viver Sem você? Ai, meu Deus, como vai Eu saber Que é difícil esquecer Mas eu bem que tentei Mas eu bem que tentei Se não deu, tudo bem Me rendo Eu não aguento mais Isso Vai, minha metaleira Fala, Vitor Raul O Abreu não carga nem tudo em Rio O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Porque tirasse a minha autonomia Os meus sentidos não querem me obedecer Tentei ser forte em mim, não acho que ri Eu tô querendo te ver, te ver Por quê? Como posso viver sem você? Ai, meu Deus, como dói eu saber Que é difícil esquecer Mas eu bem que tentei Eu me rendo, não aguento mais Acabou com minha vida Todo mundo acende Eu tô querendo te amar, te amar Necessito te ver, te ver Como posso viver sem você? Ai, meu Deus, como dói eu saber É difícil esquecer Mas eu bem que tentei Eu me rendo, eu não aguento mais Porque tirasse a minha autonomia Foi você que me escondeu Foi você que me escondeu Comentou meu mar Já ligou Já ligou Já ligou Já que sabe Atacou No meu lugar E agora Quer me deixar Eu não posso aceitar Quem jamais Vai separar E uma Sem ninguém Por favor Compreenda Sem ninguém Sem ninguém Uma ilha só É um jovem Essa lá Essa é a menina É a top De cruz Alançou Mara Paula Vem de a mandada Se apaixona comigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla Todos os sentidos E é minha face De todos que me ligo Meus amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo o que fazes Acredito Sempre volto Te perdoo E que não mereço Essas horas Que me roubam Por isso Dizem que sou louca Porque tua amor É minha bandeira Porque eu sempre Meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Porque concedo Os teus caprichos Porque as horas De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chame louca E prossegue a minha loucura Para sempre estar Contigo É melhor que ter essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levaria a lua Por isso Por isso Que me chamam louca Eu disse louca 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 Prefiro que me chamem louca E prossegue a minha loucura Para sempre estar Contigo Para sempre estar Contigo Dia 2 de agosto Em Pino Costa Eu vou estar lá Júnior Beleiras Mostrando pra que venha Você nunca vai me ver sofrer Nunquinha E não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em se perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite Me deu até vontade de dançar Sim, mas Reconheci pessoas que gostei Só no fim da festa eu me lembrei E você não vinha me buscar E aí No fim da noite Que eu não quis você Eu tinha todo tempo Pra me ver Foi que meu coração Foi desfilar A solidão Antes que eu brincava Você de mim Eu digo não Mas eu te amo sim Sem você Não sei nem me cuidar No fim da noite No fim da noite Eu queria te ter E nos seus braços Eu queria sonhar O pensamento Tô gostando você Tudo pra arrepender E te deixar No fim da noite Não sei o que fazer Só de momento Sem nada Falei E o sentimento Me faz Me perder Que o amor Da noite É fruto de nós dois Faz o teu Brasil Ou quem te vi Que chorar Por nós dois Sei que as lembranças Não se apagam Ainda dói em mim Tendo esquecer Saiu pelas ruas E então Chego nessa praia Deito e ouço O som da sua voz Meu amor Pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo Que se foi Nas ondas Seu rosto E uma canção No peito Esfora o meu coração Eu choro E por o meu mar Te trazer Te voltar Pra mim Arroz Ontem Se vi Que chorar Por nós dois Sei que as lembranças Não se apagam Ainda dói em mim Tendo esquecer Saio pelas ruas E então Chego nessa praia Deito e ouço O som da sua voz Meu amor Pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo Que se foi Na zona Seu rosto E uma canção No peito Esfora o meu coração Eu choro E por o meu mar Te trazer Se volta Em mesmo tempo O mundo inteiro vai Tirar o seu amor E hoje em mim E hoje andou E esqueço de te amar Te amar Olha não, vida louca Ontem se vi E quis chorar Um, nós dois Vem me ver Vejo pra seu calor O meu Não te quero ver Só nos finais de semana Todo dia, né? Os meus dias De feira Também são teus Vem me ver Corre pra nossa cabana Passa de conta Que eu sou Tô tanta É se levar em conta É pra janela Do seu olhar Eu cachei que ela Tonta Vem Põe o moletom Põe o meu batom Minha companhia Põe o calcidinho Pega meu jantim Colore minhas Põe o moletom Põe o meu batom Minha companhia Põe o calcidinho Pega meu jantim Colore minhas Põe o calcidinho Tudo bem? Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela E ninguém Não separe Minha paixão Ela disse morra E sem homens Mande ela Passe em ar Começa agora Se o meu amor é pouco Fazer ter que decidir Ou fica com ela Ou fica comigo Eu não vou se dividir Com uma mulher Que só quer te usar Que não sente a metade Da boca E assim Não sabe o que é parar Naquicidez Naquicidez E onde se morra E sem homens E sem homens Mande ela Marcia Eu sei que ela Te faz jurar De amor É só fingimento Que é tudo mentira Que é tomar meu lugar Vai ser que o tempo Um dia irá pra você Me convencer Que ninguém do mundo Vai chamar de Que eu amo você Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Nos separe Minha paixão E antes que eu morra De ciúmes Mande ela Marcia Black Cinez Black Cinez Black Cinez Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o som Pra amenizar a minha dor Amor No quarto o som Seu mundo me pegou De repente você Do meu lado Te visite a você Me senti tão feliz Como ser Mas o barulho Eu ouvi Então eu acordei E eu não te encontrei Dançando a minha chamei Logo me desespererei Já escorrendo Te procurando Então chorei Por perceber E era só um sonho Um sonho meu Um sonho meu Perdão Vamos dar uma música Vamos dar uma música Tudo Tudo é só um sonho meu Tudo é só um sonho meu Meu anjo azul Você Agora eu sei Que eu não vivo Sem teu amor Meu anjo azul Se coloquei Nas versões Na régua Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Sem pensar demais E ter você Sempre comigo Meu anjo azul Olha só Olha só Olha só Mostra pra que vem Vai lembrar e viver Vamos cantar A festa só fica bonita Se vocês cantarem comigo Porque o show É todo pra vocês Hoje eu sei Que não sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinha Sem saber pra onde ir Chamo o seu nome Mas ele não vou ouvir Não vou fugir de mim Só vou amar Só quem tá sorteiro diz Meu amor Então recomece Quem sabe um pouco mais Então vamos se ver Um sonho a mais Só quem não sei Eu não vou querer E não vou querer ninguém Jamais Mas estou a imoral Hoje eu sei que não sou mais feliz Sou mais feliz Não sei viver Sem aquele amor E ando sozinha Sem saber pra onde ir Se eu não sou mais Se eu não sei o nome Mas ele não vou ouvir Não vou fugir de mim Só vou amar Até o fim Sou imortal Meu amor Então recomece Quem sabe um pouco mais Então vamos se ver Um sonho a mais Só quero você Não vou querer ninguém Jamais Isso é imortal Fernando, você deixa Tá gravando tudo China da voilha Não adianta não nos quero Mas de jeito nenhum A chuva não já não vai mais topar Pode ficar no zero a zero Porque eu não quero não Melhor você se acostumar Agora é tarde Não vem que não tem Porque você não é Minha superman Nosso último dia Eu tive ranhas Minha aranha Já tem um outro aqui Não sei não Você deixou Enquanto meu papis Eu me canto Meu bem-aventador Quem tá soltando Diz Calma aqui Você só tem Cacifra Pra ser menor Não pode O super-herói Meu coração De apoio da satélite Não pode Não pode O super-herói Você só tem Cacifra Ser menor Não pode O super-herói De apoio da satélite Meu coração Eu não vou Eu não vou Eu não vou Não pode O super-herói Meu coração De apoio da satélite Eu não vou 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 Você só tem Cacifra Cacifra Ser menor Não olhe o super-herói Meu coração da põe na sede É o meu favor Fernando Cedês Vai Não tô sofrendo Não tô morrendo Tô correndo até me enamorar E me tô chorando E me arrasando A letra do que você tá me enganando Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo até me enamorar Tô chorando E me arrasando A letra do que você tá me enganando Tá pensando que sai no mundo Meu bem Só porque eu também não quero dizer Eu quero amar Você E dizer Amor, amor Você pensa que é assim Que eu sou pra que eu vou Se você quiser Só tem que que eu vou Fica na revista Você poder dizer Amor, amor Amor, amor Taca de uma visita Pra entender Embaixo dessa roupa De ser uma mulher Dentro desse peito Bate forte o coração Comigo não Comigo não Poderosa A ter vida A ter vida Nem o que eu ia te matar Minha vida Eu tô dançando Estocando Que eu não diga Que eu tô me abençando Tá pensando que isso É dono do Eu venho Quer Eu venho Amor Amor, amor E se quem é assim Que eu sou pra que eu vou Que você quiser Eu sou pra pedir Eu vou Sei que eu não resisto Se é poder que você está Amor, amor Taca de uma visita Pra entender Embaixo dessa roupa De ser uma mulher Dentro desse peito Bate forte o coração Comigo não Alô, Flaviano Feliz aniversário Parabéns Sua esposa E todas Todas as pessoas Parabéns Feliz aniversário Ele vive sempre me olhando Tá triste Pra todo mundo contar Correndo atrás de mim Ele faz tantos coisas pra me agandar Tá sempre me encantando E eu não vou estar Correndo o magão Deixa desse pra gravar Deixa de gravar Deixa de gravar Se manda tiozinho Namora você não dá Deixa de gravar Cadê a mulher, Sérgio? Não posso curar Meu cabelo Já deixa de gravar Se gravar Eita Se a linda alvorada Deixa de gravar Deixa de gravar Se a linda alvorada Nunca vai me conquistar Alô, Júlio Jorge Parabéns Obrigado Eu que agradeço Ramon da Nordeste Corse Fugir para o Cruz de Itapajé Aqui no Ponte do Caredão Bora mais uma, vai Tércio de Itaparma Da Itaparma Galé de Itapajé Seguidores da Tachiguel Periquetonha